Oi pessoal, hoje o vídeo está mais do que especial, estou com uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma trajetória que assim, não tem como você ver e não se emocionar, Jean Guia Diniz, esse baita empreendedor, ele é fundador, gente, controlador do grupo Ser Educacional e fundou o Instituto Êxito, ele é presidente também, vai contar depois o propósito, missão e tudo que é demais, então você, estou muito feliz, obrigada Jean Guia, muito feliz, já conversamos antes e a energia do Jean Guia é o que a gente vê nos vídeos, na trajetória, no documentário, é muito legal. Grande prazer estar aqui para falar sobre empreendedorismo, sobre lições de vida, educação. E inclusive Jean Guia está o primeiro convidado de uma websérie especial que a gente vai estrear, que a gente vai falar de pessoas que começaram do zero, que multiplicaram, que tem uma história como a tua, que tantas outras pessoas cresceram com você, isso é tão legal. Pois é, eu fundei o grupo Ser Educacional André do Primeiro Tijolo, hoje é o quinto grupo educacional no Brasil, hoje a gente já tem quase 200 mil alunos, 11 mil colaboradores, a gente forma 15 mil egressos todos os anos, então nesses 15 anos de trajetória do grupo Ser, que começou a funcionar em 2003, em agosto de 2003, a gente já colocou muita gente no mercado, muitos profissionais, interessante que eu chego a ir visitando as unidades, a encontro juízes, professor, nem conheço claro, eu fui aluno da sua faculdade, médicos, fisioterapeutas, engenheiros, e isso dá uma satisfação muito grande a gente saber que criou uma instituição de cunho social, embora com fim lucrativo, mas é um empreendimento de cunho social, que vem ajudando muita gente no Brasil, porque a educação é que muda a vida, as histórias e o destino, ela mudou a minha vida, a minha história, o meu destino e está mudando a vida de muita gente, de forma que eu fico muito lisonjeado em poder estar colaborando com a trajetória e com o sucesso de muita gente no Brasil. Jean Guia, você tem várias viradas de chave na sua vida, muita coisa, a gente estava comentando aqui, que eu vi o documentário, muita gente já me falou da sua trajetória e eu realmente fiquei emocionada, porque você desde pequeno tem essa coisa, essa força interior, é uma coisa impressionante. Qual foi a primeira virada de chave, grande chave que você teve na sua vida, que você falou, olha, alguma coisa aqui? Eu acho que a minha primeira grande virada foi aos oito anos, quando eu comecei a engraxar sapatos. É que eu sempre estudei em escola pública, a minha vida inteira foi estudar em escola pública, inclusive eu me fomei na Universidade Federal de Pernambuco. Quando eu tinha oito anos, meu pai, nós morávamos em Naviraí, no Mato Grosso, e eu via meus colegas irem ao matinê todos os sábados. E eu não podia ir, porque meu pai ganhava um salário mínimo, meu pai era trabalhador de agricultor. Foi aí que eu resolvi, que eu tive o insight de criar o meu primeiro empreendimento, que foi uma caixa de engraxar. E aí eu comecei a engraxar sapatos nas ruas de Naviraí, no Mato Grosso, e com criatividade comecei a ganhar meu dinheiro. Eu digo com criatividade, porque, por exemplo, eu cobrava tipo 50 centavos, mas tinha alguns clientes que me davam o dobro, porque eu tocava o sambinha, uma flanela, uma engraxada. Até hoje eu sei, disse que eu tenho que explicar. E aí com criatividade, porque criatividade é uma das características do empreendedor de sucesso. De forma que, com a caixa de engraxate, eu ia ao cinema todo sábado e conseguia levar dinheiro para casa. Mas, o empreendedor, por si só, ele é ambicioso. E aí eu vi alguns colegas meus de rua ganhando dinheiro, mais dinheiro que eu, vendendo laranjas. E aí eu resolvi vender a minha caixa de engraxate e comecei a vender laranjas e pôr canas de casa em casa. Só que aí eu quebrei a cara pela primeira vez, porque eu não tinha conhecimento sobre a venda daquele produto que era laranja, que era sazonal, era um produto sazonal. E uma das grandes características também do empreendedor de sucesso é o conhecimento. É o conhecimento sobre o mercado. Não é o conhecimento acadêmico, mas o conhecimento sobre o produto, sobre o mercado, sobre a concorrência. E aí quando eu descobri, não tinha mais laranja naquela época. Só tinha durante um certo período. Hoje, devido à tecnologia, tem. Todo ano. Mas antes, só tinha durante um certo período. E aí eu quebrei. O meu empreendimento quebrou porque não tinha o produto. Foi aí que eu comecei a vender picolé de casa em casa. Eu ia na soveteria comprar picolé. E aos 10 anos, isso já tinha 8, 9, 10 anos, aí eu comecei a vender picolé de casa em casa. Interessante que, quando eu fiz 10 anos, meu pai era, por natureza, um nômade, porque eu certa vez, por natureza, é nômade, porque está sempre em busca da sobrevivência. Aí meu pai se mudou para a Pimenta Bueno, em Rondônia. Eu morei em Pimenta Bueno, em Rondônia, há 2, 10, acho 14 anos. E lá, durante esse período, eu trabalhei como garçom. Eu trabalhei como vendedor de lojas de roupa. Eu trabalhei como locutor infantil do programa Ouvinte é quem manda. Ligue para cá, peça a sua música, ofereça a sua amada, antes de fazer 14 anos. E também eu trabalhei no escritório de contabilidade, como office boy. E algo interessante que eu gosto de dizer é que eu fiz aquele curso de datilografia ASDFG. Não é da sua época, mas aquele curso de datilografia mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Se vocês fizeram, eu acho que os jovens não, porque é um curso, na época, quando não tinha computador. Mas eu digo que mudou a minha vida, porque ele me deu o meu primeiro emprego nesse escritório de contabilidade. E depois, quando eu fiz 14 anos, lá em Pimenta Bueno não tinha o ensino médio, só tinha o fundamental, porque era o primeiro grau, não tinha o segundo grau. Aí meu pai queria que eu fosse trabalhar de agricultor. Falei, vou não, pai, eu quero estudar. Porque eu vivia fugindo daquele status quo de pobreza. Eu queria me repelir contra aquele status de analfabetismo, de não conhecimento. Eu queria estudar, eu queria fugir daquele status. Foi aí que eu peguei minha sacola, minha mochila, e com 14 anos, final, em dezembro de 79, com 14 anos de idade, eu me mandei para o Nordeste e procurei um tio meu que era advogado. E ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa, porque na época eu não tinha computador, só tinha máquinas, Olivetti Hamilton, aquelas secretárias dedógrafas. E aí eu falei, eu sei dedógrafo. Aí ele rascunhava a petição, então, bom, aí eu rapidinho, pá, fiz quase que a máquina pegar folha. Ele falou, o que é isso? Bate tão rápido. Aí eu falei, não, eu fiz o curso, por isso que eu digo que a educação muda a vida e a história de destino. E esse curso de didatografia mudou a minha vida, porque me deu o emprego lá no escritório e também meu tio me contratou. E aí eu falei, era isso que eu queria, porque aí eu procurei uma escola, e aí eu comecei a estudar, e depois passei no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco. Mas foi esse curso que mudou. Porque se eu não tivesse esse curso, ele não ia me dar um emprego para ganhar um salário mínimo lá, e eu não iria fazer o perfil. o que eu percebo em você é muito forte a força interior que você tem. E a atitude. Porque eu acredito muito que o empreendedor, o empreendedorismo é a pessoa que tem a atitude, que quer ser protagonista, que não importa de onde ela veio, ela está olhando para onde ela vai. O que você acredita que... Da onde você desenvolveu essa força interna que você tem? E eu acho que eu nasci com isso, né? Eu costumo dizer no meu último livro, Arde Empreender, que todos nascem com o dom de empreender. Uns com menos, outros com mais. Porque o empreendedorismo é um fenômeno cultural. Aquelas pessoas que nascem de uma família empreendedora, que tem empresas, esses realmente saem do caminho. Aqueles que não nascem, se não tiver uma ajuda, se não tiver um estímulo, essas pessoas ficam fadadas ao insucesso, a prosperidade. Por isso que eu criei o Instituto Exo de Empreendedorismo. A gente vai mostrar que... Instituto Exo de Empreendedorismo, eu e mais 34 empreendedores no Brasil, nós fundamos com o objetivo de estimular aquelas pessoas que não são de famílias empreendedoras a desenvolverem o empreendedorismo, o dom empreendedor que eles têm. Então, eu, apesar de meu pai não ser empreendedor, eu nasci com aquele dom e graças à minha determinação, graças ao meu foco, a minha persistência, o meu compromisso e também a vontade de vencer na vida, e eu desenvolvi. E eu tive a ajuda do meu tio, que me deu uma força, me deu um emprego, me deu um estímulo, passou a ser o meu modelo, e aí eu consegui desenvolver. Mas todos nascem com o dom de empreender. Se a gente tiver um estímulo, aquelas pessoas, mesmo que não têm famílias empreendedoras, essas pessoas podem. Daí a gente criou o Instituto Exo, que tem o objetivo de, através de uma grande plataforma de cursos online, de mentorias, a gente impactar a vida de pelo menos um milhão de pessoas em cinco anos, ajudando com a educação empreendedora a despertar esse dom e abrindo a cabeça dele, inspirando essas pessoas, esses estudantes, especialmente da escola pública, a se desenvolver. Mas, para concluir essa pergunta sua, eu me defino como uma pessoa determinada, como um superador de adversidade, como um obstinado. E, em sendo obstinado, você consegue transformar seus sonhos em realidade. Agora, eu digo que sou um sonhador, mas não basta sonhar. Você tem que transformar seu sonho num projeto de vida e traçar metas e com métodos, disciplina, compromisso, dedicação, muita força, muito foco e muito trabalho. Eu ia te perguntar isso. Qual a forma para analisar o senhor? Muito trabalho mesmo. Trabalha muito. Aí, até o universo ajuda. Aí vem a sorte, né? Aí vem aquilo que a gente chama de sorte. Ele pode falar sobre sorte. Mas, empreendedorismo é isso. Empreendedorismo é o estado de espírito. É atitude. Concordo. É atitude. Eu estava batendo um papo com um munilugar, que é um grande amigo meu, que no meu programa vem ser S.A. E ele definiu empreendedorismo como isso. Empreendedorismo é isso. É atitude. É atitude, é ação. É proatividade. Então, além disso, é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. E você é um grande transformador de sonhos em realidade. Qual foi o nosso sonho que você já visou até hoje? Ah, eu já. Eu sei que são vários, mas ele é um dos. Eu sou um homem de sonhar muitos sonhos, né? Porque um homem de sonho só é pobre de espírito, de espírito pobre. Eu tenho sonhado muitos sonhos ao longo da minha vida. Eu tenho realizado alguns. Alguns e outros restam sepultados na cama do tempo, porque não puderam ser realizados. E tenho sonhado sonhos impossíveis, porque só o impossível é digno de ser sonhado. Quando eu falo sonhos impossíveis, eu me refiro a sonho grande. Que dá o mesmo trabalho. Porque ele é grande a mesma coisa. Então, vamos sonhar grande. O Jorge Paulo Lemos já dizia que sonhar grande dá o mesmo trabalho. Mas o impossível é dividido em várias partes possíveis. Se você vai fazendo cada parte possível, você consegue chegar ao impossível. Porque para chegar ao impossível, basta acreditar que é possível. Mas eu digo, impossível não é sonhos inexequíveis, são sonhos grandes. Porque, como o Jorge Paulo Lemos disse, sonhar grande dá o mesmo trabalho que o sonhar pequeno. Então, eu tenho sonhado muitos sonhos. Mas o maior sonho foi o Grupo C Educacional, que hoje é uma instituição que ajuda mais de 60 universitários no Brasil. Que ajuda muita gente. Porque é um país para sair de um estado de subdesenvolvimento para desenvolvimento, só através da educação. Com certeza. Com certeza é o que vai. Se você junta a educação e empreendedores, você pode construir histórias e até impérios. Com certeza. E o conselho que você daria para o Jean Guiás de 20 anos atrás? Se você se encontrasse com você 20, 30 anos atrás, o que você falaria para você mesmo? Há 20 anos atrás, eu diria, continue determinado, continue obstinado, continue sonhando muito, e lutando diuturnamente para transformar seus sonhos em realidade. É isso que eu daria. Ou seja, faça a mesma coisa. Continua fazendo. Que é o que você faz até hoje. E eu digo que eu estou começando a minha vida agora. É isso aí. Estou começando a minha vida empreendedora agora. Vou criar grandes projetos. Depois de tudo que você já fez. E também ajudar muita gente. Porque o meu grande propósito hoje é cuidar do Instituto Seu Educacional. Quero impactar, juntamente com os nossos sócios, que hoje já são mais de 200, a gente quer ter milhares de empreendedores sócios. Quero impactar muita gente, a vida de muita gente, mostrando que é possível sonhar em transformações em realidade. sempre observando os preceitos e valores supremos transcendentais para uma vida humana digna. Quais sejam, com a ética, com a honestidade, com a integridade, que é possível. É possível uma pessoa sair de santão dos garros como eu, puxando a cachorrinha, e, através da educação, construir grandes projetos, com grandes propósitos na vida. Não, e você é um super exemplo, não é? Então, é tão importante. Por isso que eu falo aqui no canal, eu gosto tanto de compartilhar essas histórias e mostrar para as pessoas que é possível. Porque a gente tem grandes exemplos de pessoas que tinham tudo para reclamar, para falar, não vou conseguir, é difícil, mas elas vão lá e transformam e fazem. É, eu mostro às pessoas que é possível. Então, sonhem e lutem para transformar que é possível. Não ache que é utopia. É possível. Olhe para mim. Eu sou filho de pais analfabetos, fui engraxado de rua. Graças à educação, graças ao trabalho, graças à resiliência. É, resiliência. Porque a resiliência é uma força extraordinária, é um poder extraordinário. Isso, né? E graças ao empreendedorismo, graças a essas quatro potências, que é a educação, trabalho, empreendedorismo e resiliência, você pode transformar a sua vida. É, você transforma e alcança o que você falou. Quando você menos espera, você alcança o impossível, porque você vai fazendo o possível possível, quando você vê, você vai lá e alcança. O maior sonho que você tem, eu sei que são vários, mas você pode compartilhar um grande sonho que você ainda não realizou e que com certeza você vai realizar. Eu tenho realizado quase todos os meus sonhos. Mas o meu sonho hoje é, através do Instituto Êxito, impactar a vida de mais de um milhão de pessoas ao longo de cinco anos e fazer com que grande parte desses jovens, jovens, quando eu digo jovens, eu digo que as pessoas de 15... Conta comigo, tá? Conta comigo nessa missão. As pessoas de 15 a 100 anos. Perfeito, concordo. Até 80 anos, mas se tiver carência, se precisar de qualificação, de ajuda para empreender, a gente vai estar aqui no Instituto Êxito, através de cursos, através de mentorias, vamos estar aqui. E eu, não só eu, eu e mais centenas de sócios como você, que já é sócia do Instituto. Já sou. Já é patronessa do Instituto, ajudando essas pessoas. Então o meu grande sonho hoje, que é o meu propósito de vida, que vai ser até eu morrer, é exatamente ajudar esses jovens de 15 a 100 anos a despertarem o dom empreendedor e não só despertar, a transformar a vida deles através da educação empreendedora e com a educação empreendedora fazer com que essas pessoas empreendam. Não apenas criando empreendimentos e criando empresas, porque empreendedorismo não é só criar empresas, você primeiramente tem que empreender a sua vida, porque nós somos os maiores empreendedores de nossa história. Então a gente pode empreender no emprego que a gente tem, que é o intraempreendedorismo, a gente pode empreender no setor público também, como servidor público, com muita criatividade, com muita inovação, ajudando o órgão que a pessoa trabalha, ajudando a sociedade onde o órgão está inserido, pode empreender no terceiro setor e pode empreender inclusive criando empresas, porque aí é um empreendedorismo empresarial. Então eu quero ajudar essas pessoas a empreenderem suas vidas, que pode até... Mudando, tudo começa de dentro para fora, e eu falo para as pessoas, não adianta a gente querer buscar uma coisa fora que não está ainda dentro. Então primeiro você se transforma, depois você transforma como um. Exatamente. O primeiro passo para atingir a prosperidade é a mudança. Você tem que decidir mudar. Decidir mudar, você tem que parar, refletir e dizer. Gritar até, eu vou sair dessa minha vidinha medíocre. Tem que gritar. E você tem que começar mudando dentro de você, porque você não muda ninguém, você muda a si mesmo. Você tem que transformar a sua vida. Porque todos os seres humanos nasceram para dar certo. É o selo indelével de Deus. Entendeu? Você só não dá certo se não quiser. Nós não nascemos para dar errado. As pessoas vão dar errado por culpa dela, não é culpa de ninguém. É isso aí. Saiba que a culpa é sempre sua, a culpa não é de ninguém. Então você tem que primeiro mudar. primeiro se entender e lutar para mudar a sua vida e o seu destino. Se você der o primeiro passo, que é a conscientização de que você tem que mudar e começar a lutar, começar a trabalhar, começar a estudar. E isso não é da noite para o dia, não. Muita gente fica rica da noite para o dia. Isso é um milagre. Mas a regra é que tem que decidir mudar, tem que sonhar, tem que começar a trabalhar, tem que estudar. Constância e coerência, né? Porque a educação é a melhor forma da ascensão social, da mobilidade social. E durante um certo tempo, ou muito tempo, aí sim, aí vai chegar a prosperidade. E muitas vezes você vai quebrar. Mas quando quebrar, você recomece. Porque até Deus recomeçou. Deus recomeçou com o Noé. Lembra? Deus recomeçou com o Noé. Até Deus recomeçou, porque você não pode recomeçar. Eu, por exemplo, recomecei várias vezes na minha vida, quando quebrei. E agora eu estou dando a oportunidade. Sempre uma aversão melhor, né? Sempre uma aversão melhor. Quando a gente muda alguma coisa, eu penso que a gente tem que tirar o lado bom e ir para frente, né? Mas lembre-se que você nasceu para dar certo. Todos nascemos para dar certo. Jean, e aí o seu lado humano? Você tem muito, né? Eu já te falei, essa energia, você tem essa força interior. O que você faz nas suas horas vagas? O que te dá um... ajuda a repor energia? Meu lado humano, em primeiro lugar, é cuidar da minha família. Eu sou apaixonado por minha família. Eu tenho uma mulher maravilhosa, três filhos. De vez. Uma mora nos Estados Unidos, mas fico com muita saudade. A outra está se preparando para ir. Mas também eu tenho o lado da diversão, né? Porque não basta você trabalhar, ter sucesso, ganhar dinheiro, você tem que se divertir também. Isso é importante para a sua satisfação pessoal. Eu, meus hobbies em primeiro lugar, é jogar vôlei de praia. Eu estou morando em São Paulo agora, mas já estou escolhendo um local aí, que vai ser no Clube Pinheiros, que tem guarda de areia para jogar. Eu tenho amigos aqui para jogar. Vôlei de praia, que eu sou apaixonado. Jogo desde menino, desde quando eu cheguei em Recife. Mas também gosto de andar de motocicleta. Eu tenho duas motos bem legais. uma Triumph daquela 2.300 cilindradas. Gente, é um aventureiro, hein? E uma Índia 1.800 cilindradas. E eu já fiz, por exemplo, a Rota Meia-Vento dos Estados Unidos. Eu dei 4.300 quilômetros naqueles desertos lá da Califórnia, Nevada, aqueles estados. É um negócio muito interessante. Já fiz, por exemplo, também a Rota Rock Mountain. Já fiz a Costa Leste. Tenho um plano agora de fazer uma Rota nos Estados Unidos. Tenho outro plano de fazer uma Rota em Marrocos. Então, eu também sou aventureiro. Tudo que a gente já sabe o que o Janguier faz, ele ainda compartilha isso. Agora a gente vai... Olha... Exatamente. Que legal. A vida não é só trabalhar. A vida é trabalhar, inspirar, se divertir, ajudar. Ajudar também. Perfeito. Depois que você conquista, você tem que ajudar o próximo. Eu, por exemplo, criei o meu Instituto Janguier de Nils lá na cidade onde eu nasci. dou bolsas para todos os jovens que terminam o ensino médio lá no Pai do Pagão do Bolso de Estudo da Universidade. E agora criei o Instituto ESO, que é para escalar, ajudar muita gente no Brasil inteiro. E quando você trabalha, estuda, se diverte, ajuda, você tem que ter gratidão também. Com o qual? Primeiro lugar a Deus. Tem que ser grato a Deus. Porque nada acontece se não for através de Deus. Eu criei um caderno que chama Caderno da Gratidão, onde todo dia escreve 10 coisas que eu sou grata para você na vida. Eu faço isso há muito tempo. Exatamente. Em segundo lugar, você tem que ser grato às pessoas que lhe rodeiam, porque ninguém faz nada só. Verdade. Não achem que eu fiz o Grupo C Educacional sozinho. Eu só tive a ideia. Quem fez foi todo o meu time de colaboradores, meus irmãos. Hoje eu tenho um time de mais de 11 mil colaboradores. Em terceiro lugar, a sua família, porque nas horas difíceis, ela é que está no seu lado. A família que segura a onda com você. Sempre, né? E gratidão a todos que lhe odeiam, porque gratidão é um sentimento inexprimível, um sentimento extraordinário que você tem que ter sempre. Então eu sou grato a Deus, a minha família, meus colaboradores, meus amigos e ao universo que tem conspirado muito a meu favor para que tudo tenha dado certo. Bom, eu não ia pedir uma frase para fechar, mas você já fechou com o chave de hoje, né? O que é que tem mais ou menos? Eu gosto de dizer, sonhe, sonhe sempre. Agora não basta sonhar, sonhe apenas um mapa para a prosperidade. Você tem que sonhar e transformar seu sonho num propósito de vida. E com muita determinação, disciplina, compromisso, dedicação, foco, muito trabalho, trabalha muito, né? Aí sim, tenha certeza de que você vai chegar à prosperidade. Pessoal, depois de tudo que a gente viu que o Janguer já fez e faz, ele ainda tem mais de 21 livros publicados. Tem dois aqui que a gente quer falar que são demais, que é a Fábrica de Vencedores e a Atos de Entender. Tem plano que a gente está falando aqui. Conta um pouquinho. Pois é. A minha vida inteira foi escrever também. Eu comecei a escrever quando eu era juiz, porque eu fui juiz federal do trabalho, depois fui membro do Ministério Público da União, depois fui professor do Universitário Federal, fiz mestrado, doutorado. É aquilo que eu disse, você tem que se preparar para chegar à prosperidade. A preparação é indispensável. Então eu me preparei para isso. E dentre eles, escrevi vários livros, esse, por exemplo, aqui que é o 19º livro, Fábrica de Vencedores, Aprendendo a Serna Gigante, onde eu mostro que para chegar ao sucesso e à prosperidade, não basta sonhar. Você tem que dar inúmeros passos, passos sacrificantes e dolorosos, mas que ao final pode tudo dar certo. Porque já diziam os ingleses, no pain, no gain. É isso aí. Tem que suar, tem que sacrificar. É isso aí. A vaca não dá leite, já dizia Mário Sérgio Cortella. A vaca não dá leite. Você tem que acordar de madrugada e ir para o curral para tirar o leite da vaca. Senão, nada aqui não vai acontecer. Ela não dá leite. É 90% de transpiração e 10% de inspiração. Concordo. E esse aqui é o último livro, A Arte de Empreender. Pode ser. Eu leio o penúltimo livro. É um livro onde eu trato das características dos empreendedores de sucesso. Porque para empreender e ter sucesso, não basta querer. Você tem que procurar se cercar de certas características. Que é sonhar, que é a preparação, a preparação de extrema importância. Eu elenco aqui, por exemplo, 25 características. Vamos fazer um outro vídeo para combinar para fazer isso não é nenhum vídeo inteiro. Esses livros você pode adquirir facilmente na Amazon.com e nas livrarias, as principais livrarias do Brasil. Então, vamos. Mas eu indico na Amazon porque rapidinho entrou e tenho certeza que vai ter. Algumas livrarias voltam e as pessoas não acham. Então, vai na Amazon recebe em casa já conta e está tudo certo. Ai, Janguê, obrigada de coração por tudo que você... E eu vou presentear os dois para você. Oba, lógico. Eu já falei que eu quero ler, gente. Eu estou encantada aqui com os livros. Janguê, obrigada de coração por tudo que você compartilhou no vídeo aqui com a gente. Como eu falei, não tem como a pessoa assistir esse vídeo não sair melhor, não aprender. Eu falo sempre aqui para o pessoal assistir e colocar em prática. Tudo que a gente vê, não é? A gente tem que colocar em prática, né? Tem que se inspirar, mas tem que... Compartilhar com os outros conhecimentos, ideias, para poder... Quanto mais compartilha, mais o universo traz para você porque a vida é uma troca de energia. Concordo 100%. Então, aproveita e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, gente. Dá o like. você, quando você comenta que se agrega no canal, adoro ler o comentário de todos vocês. Janguê, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Estou muito feliz, viu? Deu certo a nossa entrevista. Vamos lá. Um beijo, gente, se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.